Estamos no ar! Olha o que estão falando aí, estão falando que o próximo GTA, aquele famoso videogame, estão falando que o próximo GTA vai se passar no Brasil. Será? Será que o CJ do GTA vai vir pro Brasil? Se vier o CJ, vai virar aqui o CJ, o Chicão Júnior, deve ser. Imagina a parte de você dirigir, não é? Imagina, deve ser demais GTA no Brasil, porque você entra no carro, tá andando lá, sai atropelando geral, não sofre consequência nenhuma. É como ter a vida do Thor Batista. Agora, se tiver um GTA no Brasil, uma fase chata vai ser a de São Paulo. Você rouba o carro, entra no carro e fica parado lá, não consegue sair. Se é verdade que vai ter mesmo um GTA no Brasil, eu não sei. Mas se a produtora do GTA me permite, eu tenho a sugestão de protagonista, tem que ser esse cara. GTA Brasil. Mike Baguncinha fazendo baguncinha do Brasil, esse é o cara. E o Brasil vai pra final da Copa América, hein? A Argentina tá tão freguesa do Brasil, que daqui a pouco é a gente que vai vender alfajor pra eles. Mas ainda é cedo pra cantar a vitória. O único brasileiro que saiu campeão ontem, que levantou a taça, foi esse daqui. Sérgio Moro, neste momento entrego o troféu da Champions League ao senhor. O que equivale é, aqui na gravura, eu fiz questão de colocar Sérgio Moro, a maior estrela do combate à corrupção brasileira. Beijo no coração, Sérgio Moro. Rapaz de Deus. Eu peço... Eu peço que... Eu peço que retirem... Olha isso. Olha isso, cara. Olha isso. O Sérgio Moro ficou mais constrangido com essa presepada do que se o Intercept tivesse vazado o nudes dele. Põe de novo só a cara do deputado, porque ele não parece, olha só, ele não parece um aluno da escolinha do professor Raimundo? Com esse terno, essa gravata amarela aí, ó. Ele chama-se deputado boca aberta. Ele chama-se deputado boca aberta.